Bom dia! Tudo bom, Lina? Tudo bom. Que prazer enorme estar recebendo você aqui hoje. Nosso programa tá lindo, você viu aí o cenário? Eu vi, muito bonito. Bem no clima de Halloween. Inclusive, essa receita que ela vai passar pra gente hoje é uma boa dica pra festa de Halloween. Exatamente, pode servir como uma entradinha que é super prático e diferente, né? E gostoso. E gostoso. Ah, eu amo, gente. Tomate sertanejo. Hum, bora prender juntinho com a Lina? Então faz o seguinte, aproveita pra você acompanhar aí os detalhes, tá? E já fica aí essa super dica pra você. Tomate sertanejo. Tem aí as opções aí de 4 tomates maduros na nossa receita. Você vai precisar de 400 gramas de carne só desfiada, manteiga da terra, 200 gramas de creme X, 150 gramas de mozzarella, 200 gramas de queijo coalho, 200 gramas de creme de leite, uma cebola picada, cheiro verde, sal e pimenta do reino a gosto, tá? Então já fica aí essa dica pra você do tomate sertanejo. A Lisa vai falar aqui pra gente. Não é Lina, tá? É Lisa. Lisa e Lina, bem parecidos. O final é muito bonito seu nome, Lisa. Diferente. É diferente. É uma mistura de Eluisa, né? O final, Lisa. Bonito que eu amo, Lisa. Então bora lá, né gente? Aprender aqui. Bora começar a Lisa. Vamos lá. Olha, a gente vai pegar todos os ingredientes e misturar. A carne fica bem enciadinha, né? A carne fica bem enciadinha, né? Você tem que escolher uma carne que não tenha muita gordura. Por exemplo, um patinho, uma alcatra, coxão mole. Entendeu? Porque ela vai ficar mais gostosa. Creme de leite? Creme de leite. A gente colocou o creme de leite, o creme de leite e vamos misturando aqui. Aí os queijos. Eu vou colocar o coalho, porque a mussarela a gente reserva pra colocar pra gratinar. Ah, no final, porque não dá aquela grana que é mais fácil de gratinar com a mussarela, né? Isso. E eu acho que fica mais bonito quando você gratinar com a mussarela. Ah, eu acho que fica mais bonito, né? Exatamente. Cebola não pode faltar, porque a carne de cebola dá aquele gostinho espessoso. E eu adoro o cheiro verde. Como é que você começou na gastronomia? Gastronomia vem de família. Na verdade, é. A minha mãe já trabalhava e quando eu morei fora, resolvi me graduar em gastronomia. Gastronomia, né? Isso. É interessante, Liza, porque os cursos que a gente vê, cada vez mais as pessoas estão se especializando, cada vez mais as pessoas estão estudando pra ser chefes igual você. E é uma área em constante crescimento. E é uma área também que dá muita independência pra gente, né? É um mercado muito amplo, né? Você pode escolher vários... São várias áreas dentro da gastronomia. Então, ele lhe dá muitas possibilidades. Muito legal, gente. Eu sou apaixonada. E olha o que é bacana. É que eu já vi aqui vários exemplos, igual você viu, Liza, de pessoas que se formaram em outras áreas, mas que chegou um determinado momento da vida que disse assim, agora eu quero trabalhar com gastronomia. Eu gosto de cozinhar. Exatamente. Eu gosto de cozinhar, mas foi seu caso, né? Eu era bióloga. Aí você disse, não, cansei. Cansei. Cansei, cansei, quero mudar. Agora quero fazer outra coisa que me encante. E a vida tem muito disso, né? Exatamente. Aí agora, Carla, nós vamos, ó, vamos retirar o topo do nosso tomate, certo? Aí a gente reserva. E aí a gente vai tirar toda essa partezinha do miolo, sementes. Do miolo, sementes. Isso. E você que tá em casa, não deixa de participar do programa. Manda mensagens aí pra gente, 994117777. Você pode participar disso, o que vocês estão achando do meu cenário. Se vocês gostaram. Olha, já estamos deixando vocês aí, ó, já. Pronto. Feito isso, a gente vai temperar com sal e pimenta do reino a gosto, certo? Ah, então o sal e a pimenta do reino já coloca nesse momento, né? Com o tomatinho, pra dar o sabor nele. Porque a nossa carne, ela já tá temperada. Hoje é o dia do Halloween. Amanhã, né? E aí a gente vai só... A gente vai ficar com esse cenário aqui até amanhã. Se o dia do Halloween é amanhã, a gente já tá fazendo hoje, amanhã a gente continua. No clima, não é não, Ítalo, John? É, eu acho. Pronto. Agora nós vamos só rechear o nosso tomate bem caprichado, pra que ele fique gostoso. Ai, que delícia. Eu sabia que você vai fazer a feijoada do Italo, John, né? Isso. Finalizamos com o queijo. Essa feijoada vai ser gostosa, porque a Lisa arrasa, viu, Ítalo? E aí a gente vai só levar pro forno agora. Trinta minutinhos, ele vai tá no ponto. Ele vai tá no ponto, né? Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, pra Lisa, porque aqui, cê sabe, né, minha gente? Não sou só eu pra comer. É um monte de gente, né? Aí ela vai fazendo os outros, e a gente vai rolando aqui no programa. E daqui a pouco eu volto aqui na nossa cozinha pra mostrar pra vocês essa delícia. Hoje, por exemplo, eu comi só um abacate vindo de casa. Aí eu vim no carro, meu marido veio me deixar, e eu vim comendo abacate. Eu digo, não, já sei que a Lisa vai tá lá no programa hoje, não vou comer nada. Que é pra provar e comer esse tomatinho sertanejo, porque essa mulher se garante muito na gastronomia. Vou aproveitar aí pra deixar a dica aí pra vocês. Gente, Natal tá chegando. Ceia natalina, tudo isso, né, Lisa? Tem uns pacotes a partir de cinco pessoas. Pra famílias pequenas, que gostam de ficar num ambiente mais íntimo, mas também pra famílias grandes. Claro. Então já é a época realmente da gente tá fechando aí, é essa, né? Vamos deixar pra depor, não? Porque depois a gente fica aperreado, né? Na verdade, a procura é grande. A procura é grande. Eita, é uma data que você trabalha dobrado, né, Lisa? Dobrado. É, mas é muito bom. É. E aí aproveita pra fazer a ceia da sua família também, né? Exatamente. É uma data muito esperada. Com a gente, né? Ah, Ítalo, mas tu tem sorte, né? Eita, coincidência boa, viu, Lisa? Você aqui com a gente, maravilhosa. Você já tá aí querendo, é Marcone? Quer Marcone. Marcone já quer. Carla, só lembrando, você pode seguir aí, ó, arroba vipi.mn, tá bom? Que é uma coluna social aqui do Grupo Meio Norte. E também entra no nosso, no meionorte.com, tem a coluna do vipi, tá bom? Todos os dias, com notícias aí do mundo dos famosos, celebridades piauíenses, que enaltecem muito, né, Carla? Demais, Ítalo. Tá bom, viu, porque a Carla tá mesmo... Olha, eu nem sou de estar comendo muito, né, Ítalo? Tá chique. Mas hoje eu tô aqui, ó, nem tomei café hoje. Ah, pois então coma, pode comer, coma. Comi só um abacaxi pra poder vir comer essa delícia da Lisa, porque eu sou fã dela, porque ela faz, é maravilhoso. Tudo que ela faz é bom demais, viu, gente? Já vou até encomendar a ceia da minha família, lá do Natal com ela, e vou aproveitar pra deixar essa dica pra vocês também. Lisa Escócio Buffet, inclusive ela vai ser aí a responsável pela feijoada do Itaú. É, vai estar ali, dia 11 de novembro, tá, gente? Vai estar aí maravilhosa. Tá chegando. Tá chegando, né, Lisa? Tá chegando, e a gente vai caprichar. Você capricha em tudo que você faz, meu amor. Você é muito caprichosa nos detalhes, né? Ah, e o que você vai fazer? Compraternização do revi. Ah, compraternização do revi. Ah, é isso, Brígida. O nosso jandar. Na realidade, é tudo, é canal saúde. Canal saúde, revista, Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. É tudo. A gente vai fazer só um acontecimento, né? Errada ela não dá, né, gente? Errada não tem como a Carla fazer três. Três. É só uma. Aí a gente faz uma e junta todo mundo, né? A gente tem que fazer isso. É a união, né, Carla? Mostra a união. A união faz a força, né, gente? Mas, olha, começamos muito bem a semana aqui do nosso programa. Que Deus nos proteja, nos abençoe, nos guarde. Que a gente tenha uma semana incrível, cheia de muitas coisas boas. E é isso que a gente emana pra você que tá do outro lado da telinha, tá? Fica com Deus, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau.